E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sabe eu tenho um somzinho aí, né? Vou querer dar uma reforçada aqui na qualidade dele Então eu resolvi comprar aqui um Tarampus MD 250 de um canal É dois homens É um módulo aí bem pequeno, bem portátil Mas um módulo aí muito bom, que já vem com crossover ativo Um módulo aí com crossover ativo, tem entrada RCA, entrada fio Muito bom, de muita qualidade Tarampus é marca boa, né cara? Eu ultimamente só uso Tarampus porque Tarampus aí não tem pra ninguém não Muito boa, dificilmente queima Já usei outras marcas aí, sou digital, Stetson e fui muito feliz Mas Tarampus aqui, cara, eu tenho um TL M500 na minha caixinha Muito bom E eu queria dar um reforço na minha caixinha, né? E eu tinha esse alto-falante aqui, esse UF aqui O MG600, eu achei que ele tá até meio sujo, né? O MG600 de 8 polegadas Eu tinha ele aqui em casa, então eu resolvi dar uma aí Uma fortalecida no som Aí eu vou colocar ele Na minha paredinha, no meu paredãozinho Na minha caixinha Bob Eu creio que vai dar uma melhorada, é muito boa Por isso eu comprei esse UF 250 Ele aí é 2 ohms, mas o alto-falante é 4, né? Então ele vai gerar aí 160 RMS Que eu creio que vai ser o suficiente pra alimentar esse alto-falante Porque ele declara aí o alto-falante 300 RMS, né? Mas pela robustez do alto-falante A gente vê que ele não tem esses 300 RMS Mas a gente vê uns 200, 170 é muito Mas eu creio que vai ficar top, tá? Só tô mostrando pra vocês aqui É um módulo muito bom, cara Um módulo muito bom mesmo Bem pequeno, bem portátil Já vem com um crossover ativo A tarapis é marca boa, né? Não tem muito o que falar A tarapis é marca excelente aí, tá? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal Deixe seu like Depois eu vou fazer um vídeo aí Fazer outra caixinha da minha caixa Bob E implementar aqui esse MG600, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal Tudo de bom pra você